Isto é um ato altruista, pensar que se faz um hospital que está a ser adiado, 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 mas que há de ser construído e eu espero vir à inauguração. Sempre que for necessário e sempre que for possível da minha parte, estarei presente porque é para uma boa causa. Estou a começar a pensar que isto é exatamente andar aqui um complô para que isto não acabe, portanto não temos hospital para continuarmos a ter espetáculo, mas não há problema, se vier o hospital nós fazemos o espetáculo lá no hospital, está bem? Até que a voz nos doa, nós aqui estaremos e este equipamento eu tenho a certeza absoluta que ele será uma realidade muito, 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 muito em breve. Estamos no Natal de 2021 e nem sequer o projeto de execução está concluído. E aquilo que verificamos é que estes governos não têm cumprido a sua palavra e, acima de tudo, não têm cumprido também com a sua missão que é servir as populações. Faz falta um hospital aqui no Seixal e enquanto isso não acontecer, nós vamos cá estar para estas iniciativas e quando ele cá estiver também estaremos agora para fazer o Natal no hospital. A música de facto é uma ferramenta muito importante. É uma voz. Vamos continuar a estar de braço dado com o nosso Seixal para ver se uma vez por todas conseguimos ter o nosso hospital que bem precisamos para toda a comunidade. Acho que faz falta, só temos o Garcia de Horta, só temos um ou dois hospitais aqui bastante distanciados, portanto é uma mais-valia, portanto apoiem, ajudem-nos a ter um hospital. Ora lá construir um hospital, faz todo o sentido, precisamos de mais hospitais, o primeiro pode ser já aqui. Mesmo sem hospital, parabéns Seixal.